A gente explica como que realmente trabalham com material, as crianças também trabalham com material explicando para os pais, então acho que isso é muito legal. A minha sala ficou com a vida prática, para as crianças também terem esse contato com material no seu dia a dia que eles trabalham, durante o trabalho pessoal. Então, eu acredito que esse dia foi um dia muito importante para que nós realmente tivéssemos esse contato, direcionamento com o pai, com as crianças, então acho que foi um dia muito bom. Eu adoro esse momento, só que vindo aqui é que eu consigo perceber qual que é a realidade deles dentro da escola, como que eles trabalham, como que eles vivenciam a aula deles, o momento escolar. E aí, às vezes, eles trazem para casa algumas experiências que se eu não tivesse tido contato com esse momento, eu não ia saber do que eles estavam falando. É o espaço deles, eles querem me mostrar tudo, a sala, os banheiros, o corredor, é aqui que eu brinco, é aqui que aconteceu isso, então eles têm muito afeto pela escola. Isso é extremamente importante, porque dá uma possibilidade das famílias se unirem ainda mais em torno do objetivo absolutamente nobre que é a educação dos nossos filhos. Eu acho que o mais importante aqui da escola é que ela ensina os alunos a gostarem de estudar, né? E uma vez eles aprendendo isso, eles têm condição de caminhar com mais propriedade ao longo da vida. Obrigado. 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 Obrigado.